Eu resolvi hoje falar sobre a personalidade narcisista porque existem 15 características que uma pessoa tem que ter pra ela ser diagnosticada por um psiquiatra como sendo narcisista. Eu falo bastante sobre narcisismo, falo sobre características deles e tudo e eu queria fazer esse vídeo porque eu não quero que vocês julguem ninguém que tenha alguma característica narcisista, mas que não seja narcisista. Porque pra uma pessoa ser diagnosticada, como eu disse, tem que ter essas 15 características. E mesmo assim, como é uma coisa muito subjetiva, é só o psiquiatra mesmo pra saber. E por isso que todos esses vídeos que eu faço pra vocês, é pra vocês terem ideia de quem vocês estão lidando, pra vocês tentarem perceber quem essa pessoa é porque raramente que um narcisista vai querer ir ao psiquiatra, porque eles acham que eles são perfeitos, né? Eles acham que eles não tem problema nenhum. Então, eles acham que todo mundo precisa ir ao psiquiatra, menos eles, porque eles são os melhores. Então, gente, eu quis fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês saberem quais são as 15 características que os psiquiatras procuram pra diagnosticar uma pessoa narcisista, pra vocês terem aí e saberem direitinho se vocês estão achando que alguém é narcisista, pra vocês terem mais certeza disso do que, talvez, julgar alguém que não seja, né? Então, vamos lá. São 15. A primeira é o apetite insaciável pela atenção dos outros. Então, a pessoa tem que ser o centro das atenções sempre. Tem que ser a pessoa que fala mais. Pensa numa festa, por exemplo, a pessoa que tá sempre chamando atenção, que tá chegando com um carro ótimo, falando do carro que chegou, e falando do sucesso, e falando... Então, é a pessoa que tenta chamar mais atenção num grupo de pessoas. Ele tem esse apetite insaciável pela atenção dos outros. Não importa como, pode ser um narcisista oculto, como eu falei em outros vídeos, que aí é um pouco mais diferente, é mais desse lado de inteligência, né? Que eles vão colocando, tentando essa atenção, chamar atenção. O segundo, dois. Sentimentos extremos de ciúme. Então, a pessoa que é narcisista, eles têm ciúme. Eles têm medo que eles não sejam os melhores, né? Então, se a pessoa... Se você olha pra alguém, ou se você sai com as amigas, eles querem te colocar pra baixo, eles têm ciúmes de você, porque eles têm ciúme... Eles querem que você só dê atenção pra eles. Não importa o tipo de atenção, eles têm que dar atenção pra eles. Então, se você sai com um amigo, se você sai com eles, eles ficam com ciúme e inventam coisas, e falam que você tá traindo, e viram um... Vocês já sabem como é, viram um inferno. E você fica achando que só pode ficar com ele, e é desse jeito que eles vão te isolando do resto do mundo. O terceiro é... Expectativa de tratamento especial. Então, eles esperam que todos os tratem da melhor forma possível. Eles acham que eles merecem as melhores coisas, o melhor tratamento. Mesmo se o jeito de ele falar com uma pessoa seja de um jeito horrível, seja mal criado, ou seja escroto, estúpido, sabe? Eles acham que, mesmo eles fazendo tudo isso, que as pessoas têm que tratar eles como... com um tratamento especial. Como se eles fossem as melhores pessoas do mundo. Então, esse é o terceiro. O quarto é... Eles exageram as conquistas, talentos e importâncias. Então, gente, tudo o que eles fazem é melhor. Mesmo se não for, eles exageram para você pensar que eles são melhores. Por exemplo, se você fala que você fez faculdade de alguma coisa, eles têm que falar que... Mesmo que isso foi só um curso, não foi uma faculdade, eles vão tentar falar para você que o que ele fez é melhor do que você fez, e vai te dar vários motivos para você se questionar e para você se diminuir e ele se sentir superior. Então, eles exageram em tudo. Quinto é... Sensibilidade extrema e tendência a ser facilmente magoado e a sentir-se rejeitado com pouca provocação. Então, qualquer coisinha que você faça, qualquer coisinha, eles são sensíveis demais e isso aí já é motivo para te colocar para baixo. Eles sentem mesmo, eles acham que você... Qualquer coisinha que eles façam, essa mania de perseguição, né? Então, eles têm essa sensibilidade extrema e ficam magoados, ficam chateados, daí te dão tratamento de gelo e daí para de falar com você e daí você volta querendo se desculpar. Então, é essa sensibilidade que leva eles a fazer o tratamento de gelo. Número 6. Dificuldade de manter relacionamentos saudáveis. Isso aí a gente já sabe, já que se você está aqui ouvindo esse vídeo, e você sabe disso. São poucas pessoas no círculo de amigo deles, como eu já falei em outros vídeos também, e isso é porque eles querem manter aquela persona, que eles querem que as pessoas achem tudo isso deles. Então, eles têm que colocar muito esforço para fazer toda essa mentira, para formar essa pessoa que eles querem parecer para os outros. Então, quanto menos pessoas eles tiverem no círculo de amizade deles, mais fácil para eles conseguirem fingir tudo isso. Então, quando eles vão percebendo que as pessoas estão descobrindo quem eles são, eles a deixam. Então, eles vão procurar outras pessoas. Então, eles não têm os relacionamentos, eles não são saudáveis, porque eles estão sempre brigando, estão sempre julgando as pessoas, estão sempre falando mal. Se você tem um círculo de amigos de cinco pessoas, por exemplo, se ele está com quatro pessoas e uma pessoa está fora, ele vai falar mal daquela quarta pessoa. Se eles estiverem com outras quatro pessoas, incluindo aquela que ele falou mal, ele vai falar mal da outra pessoa. Então, eles vão... Ele vai falando mal de todo mundo e no final, os relacionamentos deles são extremamente tóxicos, né? Por causa disso, eles não têm uma amizade saudável, eles não têm relacionamento saudável com ninguém. E por isso mesmo que eles, às vezes... Às vezes não, várias, sempre, né? Eles falam mal das famílias, das pessoas que eles estão juntos para tentar isolar a pessoa cada vez mais. E o relacionamento com essa pessoa que ele está se relacionando também vira tóxico. Isso daí vocês já sabem, né? Número sete. Eles vivem pensando sobre a sua própria inteligência, sucesso, poder e aparência. Só pensam neles. Então, se você está vendo eles pensarem sobre alguma coisa, quietos, eles estão pensando na aparência deles, em como eles são inteligentes, como eles são lindos, como eles têm sucesso, como que eles podem ter mais isso tudo. Então, eles sempre estão querendo essa adrenalina, eles estão sempre querendo aparecer mais com esse sucesso, com esse poder, querer mais dinheiro, querer mais de tudo. eles sempre querem mais, eles nunca estão satisfeitos com o que eles têm, né? Mesmo que sejam coisas ótimas, mesmo que sejam a família, mesmo que sejam os filhos, mesmo que sejam os pais, eles sempre querem mais, esperam mais dessas pessoas. Eles ficam pensando nisso sempre, né? O oitavo, capacidade de aproveitar dos outros para atingir um objetivo sem arrependimento ou consciências que estão fazendo algo de errado. Então, capacidade de aproveitar dos outros para atingir um objetivo. Então, é passar a perna nos outros. Eles acham que ninguém pode passar a perna neles, que isso é horrível, isso é injusto, que essa pessoa merece vingança, isso e aquilo. Mas se eles passarem a perna em você, daí tudo bem, porque são eles, entendeu? É desse jeito. E eles não se arrependem, porque eles acham que eles merecem tudo isso. O que eles acham, eles acreditam mesmo que eles são melhores do que todo mundo. E eles não respeitam as regras, está tudo bem, porque eles são melhores, eles passam por cima de todas as regras, eles fazem as regras. Na cabeça deles é assim. Então, número nove. Falta de empatia ou capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. E uma tendência a desconsiderar os sentimentos dos outros. Eles desconsideram os sentimentos dos outros, por quê? Porque eles não têm empatia nenhuma. Então, se você está triste, se você brigou com um narcisista que você conhece, você está triste, você está chorando, você está magoada, chorando, eles te veem, eles acham isso um imbecil, acham idiota, acham por que você está chorando. Eles minimizam o que você sente porque eles não têm empatia, eles não sabem o que é sentir essa dor, eles não sabem o que é sentir essa tristeza, eles não conseguem se colocar nos nossos sapatos, não conseguem preencher os nossos sapatos, as nossas dores. Então, eles desconsideram, eles minimizam, porque eles não têm a capacidade de entender esses sentimentos das outras pessoas. Não tem. Número 10. Crença de que apenas certas pessoas podem entender o seu jeito único de ser. Só as pessoas que são inteligentes pra caramba, que têm o grau de inteligência, o QI tanto, só essas pessoas vão conseguir entender o jeito deles serem. É isso que eles pensam. Todo mundo, o resto, todo mundo é burro, todo mundo é idiota, todo mundo não serve pra nada. Existem só algumas pessoas, sabe, pessoas, geralmente, que não são nem amigos, a pessoa que eles veem na televisão, que leem livro, essas pessoas poderiam entender o jeito deles serem. Eles têm crença disso. Número 11. Tendência a se considerarem ótimos com homens e mulheres, e que todas as pessoas querem ficar com eles. Então, eles acham que eles são os melhores romancistas que existem no mundo, que todo mundo ama ele. Se é um homem, eles acham que todas as mulheres querem ele, que todas as mulheres desejam ele. Eles se veem dessa forma. Então, o jeito de eles se mostrarem em ambientes, em situações, é sempre pensando, sentindo que todo mundo tá olhando pra ele, que eles são os melhores, os mais bonitos, os mais gostosos. Então, todas as mulheres os querem. Eles têm essa tendência de se considerarem ótimos na cama. Eles pensam mesmo, mesmo se não forem, sabe? Esse ar de superioridade sobre isso também aparece. O número 12 é, eles respondem a críticas com raiva, humilhação e vergonha. Isso quer dizer, se você critica por algum motivo, por exemplo, se você falou pra eles, ah, eu não gostei do jeito que você falou comigo, sabe? Se ele brigou, se ele levantou a mão pra você, ou... se ele falou bravo com você e você fala, eu não... por favor, não faça isso, ou critica ele, fala, eu não gostei que você fez isso ou aquilo, eles respondem com raiva, humilhação e vergonha. Então, ou eles gritam como você faz aquela cena e tudo mais, ou eles te humilham, se vocês estiverem perto dos outros, eles vão gritar, começar a falar, te xingar na frente dos outros, pra você ficar com... se sentindo super humilhada, rebaixada, minimizada, ou então eles vão fazer você sentir vergonha, eles vão começar a jogar na sua cara algumas coisas que você falou pra eles em segredo, vão... pros outros, é pra você se sentir envergonhada, ou então pra você mesmo, sabe, por isso que você fez aquilo, é por isso que o fulano não gostava de você, agora eu entendo porque ele deixou você, agora eu entendo porque vocês terminaram, então ele faz você se sentir inadequado, com essa vergonha, quando isso acontece, o erro nunca é deles, então eles querem jogar o foco daquela situação pra gente, pra gente achar que a gente, pra sair do foco da situação, do problema, e a gente se sentir mal e terminar a briga dessa forma, a resposta da crítica nunca é construtiva pra eles, é sempre destrutiva. O 13 é, eles buscam admiração e validação positiva dos outros, sempre, então tudo que eles fazem em qualquer situação, eles precisam da admiração dos outros, se eles vão e fazem um bolo, eles precisam que as pessoas falem pra ele como é bom aquele bolo, se ele deu flores pra você, ele precisa tirar uma foto das flores que ele te deu, colocar no facebook e falar, olha só o que eu dei pra minha namorada, e daí todo mundo, ai, como você é legal, como você, então, ele não fez isso pra você, ele não fez alguma coisa pra você, ele não fez o bolo pros outros, ele fez isso pra os outros admirarem com a capacidade que eles têm de amar, ou a capacidade que eles têm de cozinhar, ou a capacidade do caramba, então tudo que eles fazem é com esse interesse das pessoas admirarem ou dar validação positiva pra eles. 14, eles têm a expectativa de que os outros vão concordar com tudo que eles falarem ou fizerem e tudo que eles querem, né, então eles acham que todo mundo precisa concordar com eles, eles acham que é isso e pronto, porque eles são os mais inteligentes de todo mundo, então tudo que eles falarem, eles acham que todo mundo precisa concordar, as ideias que eles têm são as melhores, então se você não concordar, você é burra, entendeu, é assim que eles veem, eles acham que todo mundo vão concordar com tudo que eles façam, com tudo que eles falem e com tudo que eles querem, esse é o 14, e o último é, tudo que eles gostam, querem e desejam tem que ser melhor, tem que ser o melhor de todos, inclusive as atividades, eles têm que ser os melhores, sempre, então é o tipo de gente que não sabe perder, sabe, tudo que eles querem, tudo que eles desejam, tudo que eles precisam, tem que ser melhor de tudo, então isso pode ser em coisas materiais, como por exemplo, a marca da sua camiseta, ou, sabe, eles têm que ter o último iPod, e tem que ter o último iPhone, eles têm que, e se não tiverem o último, eles vão tentar te convencer que o que eles têm é melhor, mesmo não sendo o último das coisas, mas eles precisam, eles precisam achar em coisas materiais e coisas não materiais, como por exemplo, se eles fazem algum esporte, eles não sabem perder, se perdem, eles dão desculpas, ou então, eles têm sempre um motivo atrás dessa pele, eles não sabem perder, eles não sabem ser menos do que qualquer pessoa ou em qualquer situação, então, gente, essas são as 15 características que os psiquiatras procuram nas pessoas para diagnosticá-los, é capaz da pessoa não ser narcisista, porque todo mundo tem um pouco dessa personalidade, todo mundo, principalmente hoje em dia, como eu já falei em outro vídeo, as pessoas mostrando, tirando selfie, colocando no Facebook, olha só, olha só o meu óculos novo, olha só não sei o que, então, as pessoas, todo mundo, humanos, tem um pouco dessa personalidade, mas, narcisista perverso que quer o mal das pessoas, esse daí são essas 15 características que eu passei para vocês agora, então anota, fica com isso para vocês acabarem não julgando pessoas que não devem, tá bom? Espero que esse vídeo tenha clarificado alguma coisa e, por favor, se vocês gostaram do vídeo, me dá uma curtida, porque isso ajuda bastante aqui o meu canal e se vocês acharam esse vídeo bom, compartilha com seus amigos, com sua família, para que todos tenham essa consciência e a gente consiga se proteger dessas pessoas que não merecem o nosso tempo, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!